A Unify recebeu também mais uma etapa da Copa Calangas Bikers Unify. O domingo 24 de setembro foi dia da quinta e última etapa do Open Mountain Bike Unify Cup, realizado pelo Calangas Bikers. A largada ocorreu em frente à Unify e contou com a participação de dezenas de atletas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na categoria Elite Masculino Pro, a vitória foi de Ivan Gomes Ferrari, de Mojiguassu. Na mesma cidade, Julia Braga garantiu o título na Elite Feminino. As demais edições da Open Mountain Bike Unify Cup ocorreram em Monticião, Mojimirim, Divinolândia e também em São João. A Unify também apoia a The Rock Circuit de Cross Country, que terá sua última etapa ocorrendo neste domingo, 1º de outubro, na cidade de Mococa.